Agora aqui estamos nós de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado e no último vídeo começamos por ligar e desligar o LED lá atrás que pode ser um LED ou pode ser outro dispositivo qualquer, um caçador, uma ventoinha e vimos aqui uma tomada que me vai levar a fazer um desafio que é ver quanto é que o meu frigorífico consome durante 6 meses e depois durante o ano e partilhar contigo. Portanto se tu queres entrar nessa aventura eu vou deixar o link lá em baixo para a Wi-Fi Power Socket que é aquela que está no frigorífico e se por acaso não viste o vídeo eu vou deixar o link a alguns por aqui, mas que é a única tomada destas todas que me dá os consumos tal e qual como está aqui. Mas bom, mais uma vez, se quiseres mais detalhes, passa no vídeo que eu vou deixar ou aqui ou lá em baixo e vais saber o que é que nós conseguimos fazer com esta tomada em específico. Hoje quero falar não apenas daquela tomada, mas sim destas tomadas incluindo esta extensão inteligente que só para tu veres uma cena antes de falar na forprint.pt que é, se eu clicar aqui, ela liga e desliga individualmente cada um dos adaptadores. Estava-me a faltar aqui do telemóvel porque este é que sim, faz-me falta. E tu estás a ver aí no ecrã do telefone que ele já está a carregar. Se eu desligar, ele desliga e volta a ligar. Portanto, temos aqui 5 situações independentes que podem dar muito jeito mesmo. Agora, situações importantes antes de começarmos aqui a falar nisto. Uma delas é a aplicação da AMA. Está top. Vou-te já mostrar mais umas coisinhas. Mas, se tu não quiseres, por algum motivo, utilizar a aplicação da AMA, podes também utilizar a aplicação da Tuya. Tenho aqui esta tomadazinha AMA, que é esta que está aqui redondinha, com um output máximo de 2300W. Não faz medição de consumo. A única que faz medição de consumo é esta que está aqui. Os links vão estar lá em baixo e há também ali um cupão de desconto. Portanto, se estiveres a pensar em comprar alguma destas que está top, vou utilizar o cupão que está lá em baixo. Então, esta tomada que está aqui, está na aplicação da Tuya, mas podia estar na da AMA. Neste momento, estou a controlá-la por aqui. E está na da Tuya porquê? Porque eu ando a brincar com o Home Assistant e estes dispositivos da AMA. Portanto, esta mesma tomada que tu estás a ver aí, se eu carregar aqui no Home Assistant, então ele liga e desliga. E é claro, só tenho esta aqui, mas podia ter todas elas. E Home Assistant é um dos temas que nós já discutimos e já implementamos aqui tanta coisa que eu não te vou cansar. Se por acaso ainda nunca ouviste falar em Home Assistant, vais ao canal, pesquisas por Home Assistant e vais encontrar uma série de integrações. A da AMA é muito fácil. basta estar na aplicação da Tuya, pois no Home Assistant tu consegues automaticamente colocar essa integração, o que é muito, muito top mesmo. Não sei se disse, mas também podemos utilizar a aplicação da Smart Life. Elas basicamente funcionam de quase todas da mesma forma, o que é muito top. Agora vamos aqui para a aplicação da AMA. Esta aplicação da AMA, na primeira página tens os dispositivos que tu quiseres. Eu aqui tenho três, supostamente deveria ter aqui um quarto, mas este, como eu já te disse, está à parte. E depois, aqui consigo controlar todos eles de uma forma muito fácil e consigo adicionar mais até. Se eu for aqui ao carregar mais, eles dizem, pergunta-me, adicionar dispositivo ou criar uma cena? Eu digo, adicionar um dispositivo e depois tens uma série de dispositivos. Tu se fores ao site, mais uma vez, o link está lá embaixo, da AMA, vais encontrar uma série de dispositivos que podes adquirir para fazer a tua casa mais inteligente. Agora estava aqui a pensar, falei na Forprint, mas não te disse que é lá que vais encontrar os tinteiros mais inteligentes para as tuas impressoras. Então, tinteiros ou toners vais encontrar consumíveis a preços espetaculares, de uma qualidade muito boa e, claro, como sempre, suporta a Forprint, que é o patrocinador deste vídeo. Portanto, temos aqui umas situações muito interessantes, incluindo os controladores de LED que eu vou partilhar contigo daqui a alguns dias, porque os que eu tenho, pá, há semanas e meses que me mandam andar cada cabeça, portanto, eu tinha que arranjar uma solução verdadeiramente inteligente e acho que encontrei. E vou partilhar contigo daqui a uns dias. Portanto, aqui podemos adicionar um dispositivo, depois tens aqui cenários em que podes criar uma cena. E neste cenário já tu precisas aqui de outras situações, como qualquer coisa para te medir a temperatura, ou para medir se está de dia, se está de noite, etc, etc, para depois ligar uma lâmpada, ou diz uma lâmpada, diz um aquecedor, diz outro dispositivo qualquer, como aquela lâmpada que está lá atrás, e depois programar em horário ou quando o tempo muda. Ou seja, tu já sabes como é que a gente pode criar aquilo que nós quisermos. Não há limites para a nossa imaginação. E depois tem aqui uma área, esta não é a tração, tem lá os meus dados, basicamente, e está. Alexa Home Assistant. Só por aí já vale a pena. Portanto, temos aqui o frigorífico que nós já vimos no último vídeo. Este aqui do LED, que é o que está lá atrás, se nós abrirmos, basicamente vamos ter o quê? Ligar e desligar. Esta aparência aqui é igualzinha à do frigorífico, com exceção que não tem medição de consumo. Máximo de até 3680 watts, a redonda 2300, e aqui a extensão, também 2300 de máximo de output. Tu podes utilizar 2300 só numa, ou podes dividir por várias. Temos também aqui o cronómetro, que nós já vimos de outra vez. Eu disse cronómetro, mas eu acho que o termo mais correto para isto não é cronómetro, é sim agendamento. Porque eu posso colocar aqui, por exemplo, ligar às 22 de domingo e segunda-feira, por exemplo, e posso colocar aqui a observação, posso escrever uma coisa qualquer, teste, por exemplo, ok, e depois notificar a execução, sim, enviar uma notificação para o telefone quando for executado, e aqui, esta parte aqui eu tenho que testar, mas uma delas já serve para ligar e a outra para desligar. Portanto, basicamente é isto que ela quer dizer. Para além do cronómetro, como eles dizem, tem também a contagem regressiva, em que eu posso dizer assim, ok, daqui a, até posso fazer assim, daqui a um minuto, desliga aquele LED, e depois carrega que o menino está bem, ok, e ele diz, device will be off in one minuto, portanto, ok. Eu tenho aqui as coisas em inglês, portanto, às vezes... Agora, aqui a extensão, como eu estava a te dizer, 2300, e se estiveres atento lá atrás, ao LED, não sei que o telefone esteja por cima, ele vai se desligar daqui a um minuto. A extensão tem exatamente as mesmas funções, com tagem regressiva, cronómetro, mas consegue controlar quatro dispositivos em simultâneo. Esta era uma das dúvidas que eu tinha. Eu estava na dúvida se ele, quando carregasse no botão, ligava todas e desligava todas, mas não, é inteligente o suficiente para... Imagina que eu tenho uma televisão no stand-by, ligada aqui, este é o número 1, não, o número 1 é aqui deste lado, e olha, o LED apagou-se agora. Portanto, se eu for agora ao LED, ele está desligado. Mas é como eu gosto de ter ele ligadinho, então, aí está. A extensão tem esta parte muito fixe que é, se eu tiver uma televisão em stand-by que consome alguma energia, enquanto nós não estamos em casa, eu posso programar a televisão para desligar, mas se tiver um carregador qualquer que queira estar ligado, então um pode estar ligado e os outros todos desligados. Portanto, aqui depende dos dispositivos que estão ligados na tomada. E a parte inteligente é essa, ela vai fazer exatamente aquilo que eu quiser. Neste momento tenho o telefone a carregar, mas tenho tudo o resto desligado. E isso é simplesmente espetacular. Já agora, a nível de carregamento, estamos aqui a falar de 5 volts. Portanto, ele vai carregar relativamente rápido. Esta tomada tem também aqui um botãozinho manual. Eu não vejo necessidade de, mas se tu tiveres naquela de ligar tudo de uma vez só, ou desligar tudo, que foi o que aconteceu agora, de uma vez só, ele também faz essa função através deste botãozinho que está aqui. E não vejo nenhum botão individual. Portanto, é tudo ou nada aqui. E depois, aqui também temos um tudo ou nada, aqui neste botão de cima. Mas podemos controlar individualmente. Eu vou deixar o telefone ligado, porque está-me aqui a carregar. Está-me dando uma ajuda. O que é muito, muito topo. O frigorífico, basicamente, nós já vimos no último, tem esta função de energia. Ele vai-me registrando quanto é que está a consumir o frigorífico. Tu podes fazer isto de uma máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, termoaculador, um termosifão, qualquer dispositivo. E 3.680 watts dá e sobra para qualquer dispositivo. Depois, temos aqui esta menina que está ligada independentemente destes, mas podemos meter todos na tuia. Se nós formos ver a aplicação, basicamente é igual. Temos aqui o temporizador e não tenho nada ainda, o agendamento. E tem também aqui o countdown. Portanto, basicamente, é a mesma situação. E Home Assistant, para aqueles que não sabem, basicamente, o Home Assistant é para evitarmos ter várias aplicações de várias marcas. Pode ser a AMA, pode ser Shelly, Sonoff, etc, etc. Porque, às vezes, precisamos, com uma situação específica, uma coisa fora do sistema de AMA. E, para não andar com duas, três aplicações, Home Assistant consegue reunir eles todos. É simplesmente espetacular. Depois, dá-nos dados como isto que tu estás aqui a ver, como kilowatts e temperaturas e sanas. E este, por acaso, até o de testes, até tem pouquinha coisa aqui. Aquele que está lá atrás, se consegue ver, se não, com grafano, etc. Esse, sim, é aquele que eu utilizo no meu dia-a-dia. E, coisa de tudo, não te quero aborrecer muito mais. Portanto, acho que o produto da AMA está top. Qualquer um deles. O meu favorito, eu não te consigo esconder. É este que consegue medir o consumo. Mas aqui só faz sentido mesmo se tu quiseres medir o consumo. Porque, se for para uma sala de estar, onde tu tens a televisão, etc, etc, e que não queiras medir o consumo e que não te importes muito, mas que queiras tematizar para poupar nos stand-bys. Então, esta extensão aqui, se calhar, é o meu dispositivo, o segundo favorito. E, pronto, não vou entrar aqui entre 6 e 4 se isto não faz sentido nenhum. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se esse foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge. E, como sempre, a gente vê-se na próxima.